Boa tarde, boa tarde a todos vocês. O programa vai chegando aí na sua TV Pampa numa tarde especial, num dia muito especial com a sua companhia. E já mandamos aquele beijo muito especial para a nossa audiência. Jorge Alves, Gilmar Souza, Leonardo Adeí, Leonardo Adeí. A Yara Rodrigues, que assiste o programa Algo Mais, no Facebook e aqui também na TV Pampa, no Instagram. E são locais que você pode compartilhar, gente. Vai lá no Facebook e no TikTok e no Instagram, compartilha, deixa um joinha. E olha, vamos levar aí esse conteúdo todo diferenciado que tem nas redes sociais para você. Então acompanha aí o que acontece com o Ilê Oxum D'Ocô e com o Pedro de Oxum e toda a sua equipe, com o Gabriel, com o Augusto, com a Isa. as obrigações que estão acontecendo aqui no Ilê e vale muito a pena. Gente, quero lembrar que o nosso atendimento continua de segunda a sábado, das 10h às 20h, com hora marcada. Ligou, agendou o teu horário. Aqui no Ilê Oxum D'Ocô, a casa de Oxum, a casa de Axé, pronta, preparada para você, com toda a comodidade possível. E, claro, ambiente tranquilo, higienizado, que isso é muito importante, né, gente? E, claro, ventilado, tranquilo, para que você possa... E aí você está conhecendo partes da casa, tá? Subindo a escadinha onde você é recepcionado pela nossa equipe de trabalho, onde você fica ali degustando aquele cafezinho especial, assistindo uma televisãozinha, se está calor, a gente liga o ar, se está frio, desliga o ar. Não há problema. Então, olha, participa, ligue a agenda à tua consulta. Aí nós temos o serviço de teleconsulta. Consulta através de vídeo, chamada de vídeo aí no seu WhatsApp, tá bom? Mas, senhor Pedro, quero participar do programa. Gente, é muito simples. Para participar do programa, basta você mandar o recado, aí pelo WhatsApp, que está na sua tela, no QR Code, aponta ele, participa gratuitamente aqui do programa na TV Pampa. E, claro, isso também tem o objetivo de agendamento de consulta, agendamento de trabalhos, tudo você pode realizar através do nosso WhatsApp Business, não é? Profissional. É, tem umas coisas aí que o Google faz, olha lá, que está dando muito certo, o pessoal está gostando. Mas, gente, estamos iniciando o programa de hoje. Hoje, vou, não posso deixar de falar que nós temos uma promoção muito especial. Para quem agendar consultas, a gente deixou preparadinho para você um patuá muito especial com pedras preciosas. É gratuito, tá, gente? Fiz a tua consulta, ganhou o patuá. A diferença é que você pode escolher, enquanto tiver estoque, não é? Tem para amor, tem para saúde, tem para dinheiro, tem para dormir bem. E essa coisa toda, não é? Então, imagina um patuá preparado aqui no ILEI com pedras preciosas aí. Você vai estar com um belo patuá se protegendo na geral. Então, para você que nos acompanha, agora vou chamando ele, que está aqui ao meu ladinho, Gabriel de Xangô com seu celular. Está desligado o celular, Gabriel? Está desligado, pai. Então, está bom. Então, boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pai. Boa tarde. Boa tarde, você, telespectadora, telespectadora do Programa Algo Mais, programa de espiritualidade e diversidade também. Eu sou o Gabriel Pedro de Xangô e vou retirar a carta do dia. Logo mais, já vamos pensando também em, vamos, você que está em casa, vamos emanar uma ótima energia para que o nosso dia seja literalmente abençoado e agraciado pelas bênçãos dos orixás. Eu vou aqui. Hoje saiu uma carta inusitada, a carta da Lenormand. Esta carta vem totalmente baseada na força feminina. Ela vem na força de Oxum, orixá da beleza. Ela vem na força do orixá Iemanjá também, orixá da família. É uma carta que contempla a força feminina, contempla a independência feminina. Você, mulher, que quer dar os seus passos, quer seguir à frente. Você, mulher, que também, muitas vezes, a mãe também é pai. Essa carta se destina a você. Essa energia desta carta traz uma ótima vibração para o dia de hoje, para novos empreendimentos, para novas conquistas, para novos, literalmente, novos movimentos em sua vida. Você, que é mulher, eu estou especificando bem essa questão, porque essa carta é muito feminina. Lembrando que nós, homens, também somos agraciados pelas energias femininas, tais como as de Oxum e de Iemanjá, e elas que regem o dia de hoje. Então, salve ela, Oxum e Iemanjá, pedindo as bênçãos das nossas grandes mães, que nos tragam muito axé e prosperidade. Está aí a dica do Gabriel. Uma carta boa, hein, Gabriel? Boa mesmo, de verdade. Bom, Gabriel, boas energias aí para você que está em casa. Vamos dar início ao nosso programa, lendo as nossas cartinhas, nossas mensagens, que você envia através do WhatsApp, que envia lá através do Facebook, para que a gente possa dar aí as coordenadas. Olá, Pedro. Meu pai sempre me ensinou a nunca desistir dos meus sonhos e projetos. Mas a vida anda difícil para mim. Estou tentando alugar uma loja e abrir um ateliê de roupas, mas sempre tenho um imprevisto que ocorre na minha vida. Ou é um problema de saúde, ou é uma despesa inesperada no final do mês. Vou conseguir driblar esse problema. Parece que vivo numa presa em uma bolha, Verônica. Vamos dar uma olhada aqui para a Verônica. Verônica, você está dizendo que é uma bolha. Eu diria que você está trancada. E, gente, eu vivo falando aqui, tu está com os teus caminhos fechados, tu está com os teus caminhos trancados. E por que que... O que é isso, afinal de contas, seu Pedro? Será que botaram um cadeadinho lá, fecharam os meus caminhos? Talvez. Mas eu diria que são influências negativas que nós adquirimos ao dia. No dia, gente. São influências de um olho grande. Muitas vezes até um cadeadinho fechado que largaram no teu caminho. Mas ainda atribuo quando uma pessoa acorda com o pé esquerdo. E esse pé esquerdo parece que aquele dia é um horror. E tem pessoas que passam isso. Hoje, ainda recebendo um amigo meu, aqui do interior do estado, ele dizia, ah, Pedro, essa chuva, assim, é um horror. Mas aí eu digo, não é só o interior que sobe, todo mundo. Porque o meu trabalho está andando bem, bem, chove, para tudo. O meu trabalho está andando bem, chove, para tudo. Como esse Pedro vai logo na época boa do mês, você tem que parar tudo em novo, seu Pedro. Influência negativa. Porque vamos entender, a chuva traz alguns problemas, algumas pessoas. Mas a vida não para por causa de uma chuva, não é? Imagina se nós aqui que vivemos esse mundo de águas, não é? Então, aqui em Porto Alegre, na região do Grande Sul e outros estados, se a vida fosse parar, não fluiria mais. Então, o que eu recomendo ao nosso amigo aí? Perdão. Que agendasse o horário e viesse abrir os teus caminhos, tá, Verônica? Para que a tua vida fluísse melhor. O que está faltando é isso, é fluidez. É, ó. Caminhar sem trancas, sem barreiras, sem paredes. Verdade, gente. Não precisa ter uma faixa de gás na tua vida, não é? É, ainda caminha mais um pouco, chega lá, tem terrorista, não é? Que horror, né? Deus, eu li a gente brincando aqui um pouco, mas falando de uma realidade que ocorre em todo mundo. Isso está crítico, não é? Onde o mundo vai parar? Bom, Gabriel, o que você diria para a Verônica, Gabriel? Em relação a Verônica, nossa amiga, que mandou a carta, citando o que se sente dentro de uma bolha. Verônica, jogando as cartas para você, as suas vibrações nas cartas, elas saem de uma maneira onde existe um grande corte. Você observa que a carta do meio aqui é um corte, seguida da serpente e dos ratos. Você está se passando por um momento na tua vida onde você está tendo uma perda de energia muito grande e essa introspecção, essa introspectividade que tu estás vivenciando na tua vida, literalmente, acabam trancando os teus caminhos. Verônica, existe solução para essa questão? Com certeza. E ela começa na sua atitude. Marque consulta, pois o pai está coberto de razão. Teus caminhos estão precisando daquela chave. A chave, Mestra. Um grande beijo para ti. E sem falar, né, Gabriel, que o próximo ano é ano de barai, ano do orixá da chave, ano de movimento. E é nós, aqui no ILEA, já abrimos o EBO 2024. Para você que, tipo, esse ano vai ter que ser diferente. Esse ano eu vou ter que mudar. Esse ano vai fazer o diferencial na minha vida. Então, para isso, a gente tem que somar as forças. Energia, proteção, espiritualidade, boa vontade, caminhos abertos. E o principal, caminhos de conquistas. E você pode chegar lá. Para você que é nosso cliente, para você que nos acompanha, liga e aproveita que tem desconto especial na renovação do EBO. E agora os futuros que virão. Então, aproveita, porque ano que vem vai ser especial. Gente, horas, muitas vezes, a gente vê os noticiários. Tudo é promovido uma crise econômica, financeira. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, tá? Na minha vida, eu acho que na vida de muitas pessoas, muitas vezes a crise é um momento de crescimento, tá? Ela que te obriga a isso. Então, vamos parar de chorar e achar que você está acabado, derrubado, e fazer diferente? Está na hora de promover as boas intenções e é bom de bará. Quem é o bará, seu Pedro? Então, vamos lá. É o nosso Santo Antônio, né? São Pedro, dono das chaves. Você quer melhor? Dono dos portais? Por favor. Então, Lalupo Bará. Salação ao senhor das encruzilhadas. Vamos, vamos dando sequência. Olá, Pedro. Tanta briga em minha família, que o nosso sobrenome deveria se chamar Barraco. Todo dia tem uma confusão na mesa. É a cunhada que fica se afinatando o tempo inteiro. Meu marido chega tarde em casa, Pedro, e não vê nada. Meu filho mais novo engravidou uma namorada. Parece que vivemos um campo de guerra. O que os búzios dizem? O que devo fazer para ter mais harmonia? A dona Nilva, de 60 anos, mais auxiliadora. Dona Nilva, vamos entender assim, ó. Tem pessoas que se habituam a viver uma vida tribulada. Tipo, o horário de sentar à mesa, ao meu... É o horário de compartilhar, mas compartilhar momentos, não problemas, né, gente? As pessoas sentam à mesa para se alimentarem juntamente com as outras demais. Não para discutir problemas. É, por isso que é bom ficar de boca cheia, né? Porque aí não fica de boca aberta, né? É, e não precisa falar, vamos comer ali, trocar uma palavrinha aqui e outra, mas de confusão. É, e aqui os orixás estão dizendo aqui, mostra a misericórdia de achar lá para a senhora. Nossa, mãe! É, a situação aí tem que melhorar, porque o seu marido continua não sabendo de nada. Nada! Chega em casa e se tem alguma coisa para saber, ele também não quer saber. Tudo é com a senhora. Então liga para nós e agia no horário. Ou chamando o WhatsApp aí para o Gabriel. Roda o WhatsApp! Oi, seu Pedro. Meu nome é Vilceu Pereira da Silva. Eu tenho... Minha idade de nascimento é 14 de 2 de 1952. Eu ando com umas dores no corpo, já fui no médico, fiz exames, fiz tudo. Eu queria saber se era alguma coisa ruim. Certo. Dores no corpo, quer saber se é coisa ruim. Bom, primeiramente já é um sinal muito forte. O Gabriel, antes de complementar essa história, Gabriel, o Gabriel tem ideia de quantas pessoas nos procuram? Pelo menos comigo. Claro. Muita gente com dor no corpo, indo ao médico, pessoas que vão lá para ver um problema de uma unha encravada e se bobear, fica para fazer uma cirurgia. Olha, gente, não é uma pessoa, não são duas pessoas que sofrem de problemas e problemas. Gente que não consegue se alimentar, gente. Muitos problemas. E aí eu chamo a atenção de todas as pessoas que nos acompanham. Gente, horas a gente tem um problema. Só que daqui a pouco tu tá buscando tantos outros. Tu, você buscando. Porque teu corpo tá chamando aquilo. E aí nós temos uma soma de vários problemas e isso acaba complicando muita vida. Me desculpa te interromper, Gabriel. Mas isso é um chamamento para você que está em casa. Gente, cuida da parte espiritual. Cuida daquilo que nós chamamos de filtro. Aquilo que tira a coisa ruim para deixar as coisas boas e entrar, né, Gabriel? Pois é, pai. Essa situação é muito delicada. Porque o peso que eu estou vendo e refletindo nas cartas é o peso espiritual. Você que tá em casa nunca acordou com dor nos ombros, dor na nuca, dor na boca do estômago. Estou sentindo aquele peso. Para o nosso amigo que mandou o WhatsApp, lógico que ir ao médico, ter os teus exames em dia, andar com a medicina ao lado, ao espiritual, é o correto. Agora, este peso aqui, observa a cruz que saiu. Este peso é espiritual. E junto a uma foice e as estrelas. As estrelas, elas falam diretamente à pessoa que fez a pergunta. Está falando de você. Este peso é espiritual. Cuide muito com a sua parte espiritual. Isso pode ser trabalho, pode ser feitiço? Pode. Isso é um efeito colateral de realmente de perturbação, gente? É. Vocês nunca ficaram com dor nos ombros? Às vezes a gente chega até a andar assim? Dor na fonte, aquela dor de cabeça que não tem paracetamol que cure? Pois então, recomendo sim, pai, que ligue para a gente, faça uma consulta detalhada, aquele olhar clínico, para que sim, possamos trazer a solução para você, amigo. Está certo, Gabriel. Para você ligar, basta você agendar a consulta pelo nosso telefone que está no ar, ou apontando Ah, tem o seu Lopo QR Code que vai direto para o WhatsApp. Lembrando, gente, que o nosso tendimento ali é de segunda a sábado, das 10h às 20h. Estamos com uma promoção muito bacana. Dando um patuá. Agendou a consulta para ganhar o patuá. O patuá especial, com pedras preciosas, onde nós preparamos para você. Então, está aí o nosso presente já de você no dia das crianças, presente antecipado de Natal, que o Ileu Shunoko está dando para você. Então, liga agora e agenda até o horário, tá bom? Olá, Pedro. Eu tive uma sociedade com um grande amigo, os negócios iam bem, mas a mulher dele fez de tudo para ele desfazer a amizade e a sociedade comigo. Eu gostaria de saber se ela fez algum feitiço, Gabriel, para me prejudicar. Porque, pessoalmente, ela fez de tudo para me destruir. Nossa! Olha aí, Gabriel, se essa esposa do ex-amigo e ex-sócio tem a ver com isso. A mulher diz que eu não gostava dele. Nunca fez questão. Ela dizia na cara dele, ainda vou te tirar daqui. Teus dias de glória acabarão. Nossa! Ô, cobrinha! Gabriel! Cobrinha é apelido? Cobrinha é elogio. Exato. Nessa hora eu saí de baixo que tinha a Cassandra, que era a Cascavel, que é o que se enquadra nesta jogada aqui. Eu respondo para a pergunta, né, para a nossa amiga, as duas questões. Porque aqui me sai magia. E, gente, a maior magia, o maior dano que uma pessoa pode fazer para a outra é te emanar o ódio diretamente. Você é magia negra, Gabriel? Sei lá. Que magia eu ainda até aceitava. Agora, magia negra, não. Como a lua está conectada junto com a jogada de cartas, nós sabemos que são magias oriundas da escuridão. Exato. E de energias femininas. Mas, torno a lhe dizer, pai, como tu sempre fala, assim como a inveja, gente, ela não vem de quem está longe, ela vem de quem está perto. Quando ela declarou que te odiava, isso resplandece muito forte no jogo. Isso vem de uma forma muito forte. Já era para estar te protegendo? Já era para estar botando teu patuá? Cadê meu tambor que faz horas que eu não ouço ele? Pode botar meu tamborzinho, aumenta o meu áudio. Vamos lá. Será macumba ou macumba? Oi, será mandiga de amor? Será macumba ou macumba? Oi, será mandiga de amor? Eu vi a lua, eu vi a lua, iluminando a lua. Continua, pai, vai lá. Posso cantar? Alupandeixo, é. Salve todos, salve o povo da Caluga, salve o povo do Cibitério. Vai se benzer, menino. Vai se benzer, teu couro está lá comido. E você está parado aí? Não, fica não. Buenas, temos o WhatsApp no ponto. Roda que eu respondo. Boa tarde, Pedro, tudo bem? Eu me chamo Josiane e eu gostaria de saber como vai a saúde da minha irmã, Joana Gisele Smolinski da Silva, nascida no dia 14 de 3 de 74. Obrigada. Uma boa tarde. Os orixás pedindo muita atenção no que se refere à saúde. O equilíbrio emocional dela não está bem. E isso abre um espaço, gente, para o que nós chamamos de momento negativo. Momento de delicado, de atenção, Gabriel. A fragilidade está muito alta. E o jogo pede para quê? Para que haja o amparo espiritual. Porque o amparo médico já aparece no jogo. O amparo da medicina. Agora o amparo espiritual não tem fronteiras. A proteção espiritual. Quando nós fazemos uma oração para o nosso orixá, para o nosso anjo protetor. E o jogo está pedindo. Por quê? Porque já está refletindo na saúde de uma maneira muito concretizada essa questão. Então é muito importante para essa pessoa querida que mandou o recado, mandou o seu áudio, mandou o seu recado para nós, cuidar da parte espiritual. Parece que a gente não dá bola. A gente utiliza o nosso corpo. Nós entramos em locais carregados. Nós convivemos com pessoas tóxicas. Mas a gente nunca para para cuidar de nós. Está certo, Gabriel. Então é muito importante isso. É. Continua com o áudio aí, gente. Olá, Pedro. Sou casada com o meu marido há 40 anos. Há 40 anos eu tenho 75 anos e ele também. Moramos sozinhos. Gostamos de cuidar um do outro. Que lindo. E assim, cara. Compreendi. Nossos filhos e netos estão bem encaminhados, porém meu marido tem tido alguns pesadelos. E chegou a sonhar que estava morrendo. Acordou com falta de ar. Ele é muito assustado, seu Pedro. Como a espiritualidade pode nos proteger? Porque sinto ele amedrontado. Parece que preste a ter um problema ainda. Muitas vezes pequenos e não sabendo administrar. A dona Célia, de 75 anos, da cidade de Porto Alegre. Vamos dar uma olhadinha, dona Célia. É, dona Célia, eu chamaria atenção. Entenda-se, gente. É o que eu costumo falar aos meus amigos e amigas. Olha, todos os tempos. Tem 70, tem 60 anos. Tu vai ter os problemas dos 60, aos 70, os de 70 e 80 e por diante. Claro, eu noto ele muito fragilizado. Oxum aqui, ó. Inhansã mostrando a espiritualidade. E Oxum mostrando justamente esse ponto de fragilidade que ele vive. Eu recomendaria, assim, uma segurança, uma proteção especial para acalmar o coração dele. Acalmar a cabeça dele. Porque esse pensamento ruim não está saindo dele. E por que eu digo que a gente tem que acalmar, trabalhar esses detalhes, Gabriel? Porque existem coisas que nós chamamos na vida. Bate tanto naquela tecla, bate tanto que daqui a pouco as coisas estão acontecendo. Mas foi tu que foi lá chamar isso. Então eu diria que existe uma fragilidade com ele. E ele está cada dia se depreciando mais, tá? Então, vamos ajeitar essa situação. A senhora, dona Célia, a senhora pode ligar e agendar. Seria um imenso prazer em receber a senhora aqui no ILE. É o que eu recomendo, uma consulta pessoal. Dá para fazer a chamada de vídeo? Dá. Mas eu recomendaria a pessoal. Porque a questão aqui se trata de algo mais delicado, Gabriel. Com certeza a fragilidade extrema sai no jogo. E a fragilidade extrema, ela traz também, na parte dele, literalmente uma... A fragilidade te deixa sem energia. Uma falta de vitalidade extrema. Imagina um ser humano já frágil, com todos os pontos vitais, energéticos que nós temos. São inúmeros, literalmente com esgotamento energético. A saúde, ela vem da energia também. O nosso bem-estar, o nosso pensamento que guia as nossas decisões, os nossos caminhos. Essa fragilidade, essa falta de vitalidade, precisa ser transformada em saúde e vitalidade. Está aí a dica do Gabriel, para você que nos acompanha. Deixa a agenda no horário, vem conversar conosco. A gente fala de fragilidade a todo momento. Porque é a primeira coisa que a gente percebe. Quando algo não está bem. E é algo que a gente requer uma atenção especial. Tá bom, gente? Vamos chamando o WhatsApp. Roda ele para mim, por favor. E aumenta o áudio. Oi, Pedro. Gostaria de saber, por que não doce é para ninguém? Sou viúva há 21 anos. Estou do dia 10 de 6 de 1961. 10 de 6, é. Faz a qualidade quase comigo, Gabriel. Pois é, você era uma jovem senhora. Poderia dar certo com uma série de pessoas. Mas, literalmente, eu vejo um bloqueio aqui, atrapalhando as coisas, tá? O que eu lhe peço? Vamos rever isso. O que eu recomendaria para a senhora é uma consulta pessoal. Vamos agendar um horário. E vamos conversar com a senhora, tá? Que eu possa lhe dizer que tem solução em seu caso, tá? Vamos ser otimistas, Gabriel. Gabriel, vê alguém na vida dela ainda, Gabriel? Muito otimista, pai. Vejo, vejo, vejo que existem alguns cortes da minha amiga. Mas vejo também que existe muito receio da tua parte. Receio de dar passos à frente. Receio até mesmo de aceitar o amor. Vamos observar as cartas. Seu âncora, mostrando que você sente-se que está vivendo num momento estagnado, como uma âncora, que, literalmente, fica parada no mesmo lugar. A raposa, o que ela lhe traz? Ela lhe traz a tenacidade. Mas também é uma carta que fala que você tem muito receio em trilhar os seus caminhos, que é representado pela carta da chave. Ou seja, a dica principal. Cuida da tua energia. Vamos cuidar da tua energia. Vamos fazer um axé pra Oxum, pra manjar. Pois oportunidades não vão te faltar. A felicidade está ao teu encontro. Agora abra as mãos. Aceite a felicidade. Pai, eu vejo um jogo muito bom pra ela. Agora, vencer, muitas vezes, os nossos medos é uma questão que se torna necessária na nossa vida pra que nós nos tornemos cada vez mais maduros perante a vida. Encarar os nossos medos. Tá certo. Olá, Pedro. Pedi divórcio ao meu marido. Pois eu acredito que serei feliz sozinha e mais feliz do que com ele. Uma pessoa que só atrasava a minha vida me colocava pra baixo. Decidi que não quero mais me envolver com homem algum. Vou conseguir ser feliz sozinha, independente? A Jaqueline, de 45 anos. Jaqueline, pra começar, tu é muito nova, tá? Pra estar com esse pensamento aí de vou me entregar ao celibato. A questão toda é que tu... Eu acho que tu teve problemas no teu casamento. Teu marido não te dar crédito. vou confiar na tua boa vontade, naquilo que poderia te fazer crescer como mulher e como profissional. Que aí tá o problema. Teu problema tá mais focado no âmbito profissional, da independência, da não dependência. Eu, na minha visão, masculina de ser, eu acho bobagem isso, tá, gente? Porque tem mulheres que se entregam à família, que se entregam ao marido e delas são as pessoas responsáveis por fazer a vida de um homem maravilhosa. Então, eu fico muito triste quando eu vejo mulheres que querem ir ao mercado de trabalho. Claro, quando é necessário e fundamental, gente, profissional tem que ir mesmo. Mas eu tenho notado isso com mulheres com idade mais avançada, bem mais que a tua, até por sinal. e a gente vê porque o que que... Na realidade, vocês não foram bem tratadas, não foram valorizadas. E isso hoje quer entrar pro mercado de trabalho pra ter a independência, que é a maneira que ela escreve aqui, independência. Sozinha, independência. Então, querida, organiza a tua vida. Tu tá muito... Tu tá muito perdida. É uma soma de dores que eu noto na tua carta aqui e no que os buses mostram. E o que é importante hoje é tu não dar a cabeçada. Ah, não quero mais. O fulano não dá mais. Separa a divorciada. E te prepara pra encontrar uma outra pessoa boa no teu caminho. Vai trabalhar, vai lutar, procura ser independente. O caminho é árduo e difícil. Principalmente pra aquelas mulheres que não têm experiência que se dedicaram a uma família. E eu só posso dizer que eu lamento todo esse conflito, Jaqueline, com relação ao teu casamento. Fico muito triste quando a gente vê casamentos desfeitos, tá? Quer dizer, é por ignorância, por maus tratos. E o maus tratos não é agressão, gente. É de incentivo. Até minha mulher esquece de mim lá de vez em quando. Agora ela tá mais calma. Agora ela diz que eu sou a melhor do mundo. Que bom, não? Ela diz que eu não valorizo ela. A viu? Até lá em casa também tem esse pé lá de vez em quando. Mas graças a Deus tá tudo certo. A gente acorda você, homem. Acorda você, esposo. Acorda, porque senão daqui a pouco tá perdendo a mulher. É, tá perdendo a mulher. A cartinha que eu tenho aqui, Gabriel, também masculina, é complicada. E essa eu quero que tu responda. Seu Pedro, não sei por quê, mas desconfio que minha esposa, se não me traiu, quer me trair. Opa! Seu Pedro, ela sempre foi uma pessoa conservadora, mas depois que fez a tal plástica do silicone, não sai da academia. Dá uma olhadinha. Briga! Eu tô desconfiado, seu Pedro. Eu como marido, todas as minhas falhas já cobri. E ela continua diferente. Gabriel, eu não vou ver aqui se ele tá levando ou não, se é problema dele, tá? Mas eu noto que é um homem que quer resgatar o casamento. Eu vou ser bem direto. Amigo, tu tá em conflito interno, a árvore... Ó, frisa a carta aqui, a figueira. Reestrutura o que é teu, ela está contigo, não é porque botou o silicone que vai te abandonar. Agora, tenha segurança, marca uma consulta, faz uma harmonização pro teu relacionamento. Rapaz, luta pelo que é teu. É, e para de se achar, ó. É. Ah, não. Oi, gente, isso é complexo, tá? Mas abre o olho, tá? Abre o olho, Bocha. Minha avó que dizia, abre o olho, Bocha. Gente, vocês estão rindo, não é? É, olha, mas homem quando seja, sente o cheirinho de chifre queimado, como dizia a Maria. É, não dá pra dormir de toca. Não dá pra dormir de toca, até porque nem vai caber a toca, né? Mas, gente, vamos lá, melhora como esposo, as que horas, melhorem como marido, como esposa, que vocês vão parar com essa desconfiança de um do outro. Quando a gente vê isso, são falhas de um casamento, são falhas de um relacionamento, que abre espaço pra esse tipo de coisa. Com certeza. É, com certeza, né, Gabriel? A palavra aquela, com certeza. mas assim, ó, pra você que está em casa, agora respira fundo, levanta a mão pro alto, traz o coração, aquela energia do bem, com aquela vibe do amor, tá aí o nosso telefone, o senhor tá com medo dele. Liga pra nós, a senhora também, liga pra nós, tem ido à academia, arrombou o corpite, bicho, aimbará, aimbará. Beijo do Pedro, voltamos amanhã aqui na TV Pampa. Tchau. Tchau. Tchau.